Bom, sou Paulo Henrique Araújo, sou fundador e editor do portal PHVox, canal de YouTube focado em geopolítica, também nós temos um portal com análises socioculturais e fazemos um apostolado católico e também temos agora um projeto que é um selo editorial, onde estamos relançando grandes obras e também novos autores para o mercado brasileiro, para o mercado literário brasileiro, sempre voltado para a temática de entender os processos revolucionários e também de cada vez mais auxiliar as pessoas a terem ferramentas para sair do estado de hegemonia cultural no pensamento da esquerda revolucionária no Brasil. Dom Luiz foi uma figura extremamente importante para todos os monarquistas do Brasil. Talvez muitos estejam despertando para a verdadeira história do Brasil como nunca antes, desde que a República foi implementada através de um golpe, muito por conta do seu trabalho a frente da Casa Imperial Brasileira, justamente pelo fato de ele ter lutado na Constituinte para que a cláusula pétrea caísse, fosse derrubada e assim os monarquistas pudessem novamente ter os seus direitos políticos de expressão liberados novamente. Então, hoje, se muitos brasileiros estão redescobrindo a verdadeira história do Brasil que foi achincalhada em regimes como Vargas, por exemplo, ou pela hegemonia cultural que foi implementada pela esquerda a partir dos anos 70, nós devemos muito desse trabalho a Dom Luiz. Dom Luiz que magistralmente escreve uma carta à Constituinte, a qual todos aceitaram, com exceção, obviamente, do PT e do PC do B, não aceitaram a derrubada da cláusula pétrea. Então, hoje, se nós podemos levar a bandeira imperial em nossos carros, eu mesmo, no meu estúdio de gravação, tenho a bandeira imperial, se nós podemos ter acesso a diversos materiais sem nenhum tipo de censura, esse trabalho fica ao legado da chefia de Dom Luiz à frente da Casa Imperial. Eu acredito que nós tivemos diversos chefes da Casa Imperial, como o próprio pai de Dom Luiz, Dom Pedro Henrique, a princesa Isabel, mas esse legado histórico de reconstrução do imaginário do brasileiro, eu penso que vai ser o grande legado de Dom Luiz, da sua chefia à frente da Casa Imperial. Como é que o senhor vê o futuro do movimento monárquico agora, depois do falecimento do príncipe Dom Luiz, que era o chefe da Casa Imperial? Olha, eu acredito que nós teremos um processo muito tranquilo nesse aspecto, tendo em vista que Dom Bertrand está assumindo a chefia da Casa Imperial desde a data de ontem, dia 15 de julho. E Dom Bertrand, de certa forma, ele já vem fazendo também esse papel de porta-voz da Casa Imperial, de sempre ser a figura presente da Casa Imperial nos últimos anos. E o público monarquista do Brasil já tem uma familiaridade e um carinho imenso por Dom Bertrand. Acredito que nós estamos seguros, em boas mãos e que a Casa Imperial vai continuar com todo o apoio e crescendo como nunca. O senhor chegou a ter contato com Dom Luiz, com Dom Bertrand? O senhor tem algum fatinho que pudesse contar sobre a vida dele, sobre algo que o senhor presenciou? Olha, não com Dom Bertrand, sim, Dom Bertrand, sim, mas com Dom Luiz, infelizmente, eu já estive na presença dele, mas sempre assim, de passagem, sempre uma honra. Eu sempre, quando presenciei, estive no mesmo local que Dom Luiz, eu posso dizer que o fato é comigo. a legitimidade monárquica se impõe e nós sentimos o peso disso só de estar no mesmo ambiente. É uma relação que eu tenho, mesmo que silenciosa, mesmo nunca tendo conversado diretamente com Dom Luiz, mas já estive presente no mesmo ambiente que ele e a legitimidade monárquica se impõe. Tanto Dom Luiz, e, bom, agora, preciso me acostumar ainda e falar no passado, era muito católico, como Dom Bertrand é muito católico, eles têm muito presente, inclusive por causa dos ensinamentos do professor Clínio Correio de Oliveira, a importância de um chefe de Estado ter os valores morais, os valores da religião, que guiem o seu rumo. O que o senhor pensa sobre esse aspecto da monarquia brasileira? Eu acredito que ele é primordial. Ele é primordial porque, quando nós começamos a tratar dos aspectos revolucionários, o primeiro ponto que nós observamos é a destruição dos valores morais. O próprio conservadorismo, que hoje é visto somente como uma questão política, ele começa a ser subvertido. E, quando o conservadorismo passa a ser reduzido somente a uma visão política, isso já é a destruição de valores transcendentes muito mais importantes, que são arraigados à doutrina e à moral católica. Então, eu acredito que isso é primordial, por mais que a questão do Estado laico, que muito se fala hoje em dia, nós vemos até mesmo conservadores defendendo o Estado laico, na verdade é um artifício revolucionário. E, quando nós aceitamos o Estado laico para nos silenciar, que é isso que acontece na prática, nós estamos simplesmente colaborando com o processo revolucionário no Brasil. Então, termos membros e a chefia da Casa Imperial com esses valores tão profundos facilita, inclusive, o entendimento imaginário do brasileiro. Quantas vezes não vimos palestras e exposições de Dom Bertrand e Dom Luiz, onde muitos ficam surpresos com a franqueza das falas deles, mas, quando vamos observar o que eles estão falando, não é nada além daquilo que aprendemos no catecismo, até mesmo que os protestantes aprendem nas escolas dominicais, nos seus estudos bíblicos. É uma verdade que toca, porque é simples, são os mandamentos, é a doutrina da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali estão os valores morais que protegem e salvaguardam os principais interesses do país. Então, isso é um bastião extremamente importante e acredito que é o grande diferencial da casa monárquica brasileira. Hoje, vemos algumas casas monárquicas pelo mundo que já perderam esses valores. E, infelizmente, a gente observa que essas casas muitas vezes colaboram com a própria revolução, o que é um fator muito triste. Então, enquanto a casa imperial brasileira for chefiada sobre esses ideais, com esses ideais, nós temos segurança da legitimidade e, principalmente, das intenções e a segurança do que podemos esperar no eventual retorno da monarquia no Brasil. Paulo Henrique, muito obrigado. O senhor teria algumas palavras que gostaria de dizer para os nossos ouvintes? Algumas palavras finais? Somente agradecer o trabalho do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que mantém o legado da memória e da obra de todo o trabalho de Dr. Plínio, que, durante muito tempo, foi escondido no Brasil. Eu, particularmente, sou um grande admirador da obra de Dr. Plínio. sempre me espelho em vários dos seus ensinamentos e tenho como missão, apesar de não fazer parte do Instituto, tenho muito orgulho de poder ajudar vocês, de alguma forma, com um pequeno braço, nesse aspecto. E eu rogo sempre que Nossa Senhora abençoe esse trabalho. Não é à toa que o pai, tanto de Dom Bertrand quanto de Dom Luiz, confiou a Dr. Plínio Corrêa de Oliveira o término de sua formação. Isso diz muito do grande serviço que foi prestado por Dr. Plínio em vida a nós aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.